É do Júnior Duarte, quais as possibilidades de uma pessoa com o status vencido se legalizar? Já sabemos que casando com um cidadão americano, no geral, você vai poder ter uma grande chance de se legalizar. Mas fora isso, alguma outra maneira? Existe. Existe uma possibilidade de você fazer uma solicitação de um waiver. Eu vou mandar para você a normativa. Eu acho que seria legal você deixar a normativa aqui da USIS para as pessoas lerem. Sim, você quer falar do waiver. Não, não é bem o waiver, porque essa é uma normativa nova, agora é de julho. Sei. Então, se eu for explicar, eu tenho receio das pessoas criarem expectativa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar a normativa direto com o logo da USIS para o Lauri. O Lauri, na hora de editar, coloca aqui na tela. Vai estar na tela agora aí, vocês estão vendo. Vou sugerir para vocês lerem, interpretarem e aí você conversa com o seu advogado de imigração, porque ele vai te explicar se aquilo ali cabe para você ou não, tá? Porque ela fala, pessoas que estão em documentar, ou em overstay, na verdade, é o termo que eles usam, dentro dos Estados Unidos, há menos de 10 anos e há mais de 3 anos. Existe essa possibilidade se você for aplicar algum visto de imigrante. Então, faz o seguinte, leia aqui, interpreta e aí você procura um advogado de imigração. Uns anos atrás, uma coisa que eu aprendi, saiu em notícia, não sei se ainda é a mesma coisa, mas se você está aqui, vamos dizer, fora, você entrou legalmente. Você entrou legalmente, tem que ter entrado para a fronteira, não pode pular a muro. Exatamente. Porque se você cruzar a fronteira ilegalmente, aí complica tudo. Mas, tipo, você está aqui há mais de 10 anos, vamos ver que a imigração te pegou. Parece que, setando aqui, mais de 10 anos, nunca teve problema com a lei, você tem a possibilidade... É, existia essa. É, existia. Hoje não tem. Não tem mais essa. Não tem, mas eu vou te mandar essa nova, vai ser agora de julho, tá? Pessoas que estão aqui há menos de 10 anos, mais de 3, que entraram por fronteira sem estourar muro, né? E que não tem nenhum criminal record no nome dela, ela pode entrar com essa solicitação. Mas, eu não quero dar muito detalhe, porque as pessoas criam expectativas e aí fica muito fácil para cair em golpe, né? Então, faz o seguinte, conversa com o advogado de imigração que você confia. Tira o print aqui da tela do Lauri e conversa com o advogado de imigração que você confia, que ele vai te explicar isso daí, ele vai saber se cabe ou não cabe para você. Eu vou deixar as informações do Daniel aí na descrição. Vai lá no canal dele, dá um apoio. Se tem pergunta, ó, o cara é mestre. Quando ele falou, vai no advogado, você se sente mais confiança? Eu confio nesse aqui, hein? Vai lá.